Olá, eu sou o professor Vitor Pinho e nesse vídeo nós veremos as melhores citações sobre estratégia. A essência da estratégia é escolher o que não fazer. Michael Porter Em estratégia, é importante ver o que está distante como se estivesse próximo e ter uma visão distanciada do que está próximo. Miyamoto Musashi Não é suficiente trabalhar constantemente. Temos que enxergar o próximo passo olhando à frente. Mary Kay Ash O risco vem de não saber o que você está fazendo. Warren Buffett Por mais brilhante que a estratégia seja, você deve sempre olhar para os resultados. O Houston Churchill A estratégia é uma economia de forças. Calvin Clausewitz Todos podem ver a tática que emprego para conquistar, mas o que ninguém pode ver é a estratégia que gerou as minhas vitórias. Sutsu A arte da guerra Ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Alvin Toffler Estratégia requer pensamento. Tática requer observação. Max Elver Em xadrista holandês Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes. Peter Drucker Jamais lute contra a pessoa, e sim contra os movimentos dela. Mestre Carlos Gracie Uma visão sem uma estratégia não passa de ilusão. Lee Bowman Antes de começar, é preciso um plano. E depois de planejar, é preciso execução imediata. Seneca Planeje seu trabalho para hoje e todos os dias. Em seguida, trabalhe o seu plano. Margaret Thatcher Espere com paciência, ataque com rapidez. Provérbio chinês A cultura come a estratégia no café da manhã. Peter Drucker Na vida real, a estratégia é realmente muito simples. Você escolhe uma direção geral e a implementa como um inferno. Jack Welch Da General Electric A estratégia não é consequência de um planejamento. Pelo contrário, é o ponto de partida. Henry Mitzberg Falhar em se preparar é se preparar para falhar Benjamin Franklin O maior risco é não assumir riscos. Nesse mundo que muda muito rapidamente, a única estratégia que tem falha garantida é não assumir riscos. Mark Zuckerberg Sucesso é 20% trabalho e 80% estratégia. Você pode saber como ter sucesso, mas mais importante é o seu plano para conseguir isso. Jim Rohn Se você não pode descrever a sua estratégia em 20 minutos e em linguagem simples, você não tem um plano. Mas, as pessoas dizem, eu tenho uma estratégia complexa, não pode ser traduzido a uma página. Isso não faz sentido. Essa não é uma estratégia complexa, é um pensamento complexo sobre a estratégia. Laurence Bossaid Na estratégia, o ritmo é muito mais lento. Existe um amplo espaço para apreensões, as nossas e as de outras pessoas, para objeções e protestos e, em consequência, para arrependimentos prematuros. Carl von Clausewitz Não basta ter estratégia, é preciso ter frieza para mantê-la. Professor Vitor Pinho Se você gostou dessa frase, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e, se você tiver qualquer sugestão de conteúdo sobre pensamento estratégico, deixe nos comentários que eu farei questão de responder, enquanto eu aprecio uma dose de um bom uísque. Grande abraço!